Para além da curva da estrada Fernando Pessoa Para além da curva da estrada, talvez haja um poço, e talvez um castelo, e talvez apenas a continuação da estrada. Não sei, nem pergunto. Enquanto vou na estrada antes da curva, só olho para a estrada antes da curva, porque não posso ver senão a estrada antes da curva. De nada me serviria estar olhando para outro lado e para aquilo que não vejo. Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos. Há beleza bastante em estar aqui, e não noutra parte qualquer. Se há alguém para além da curva da estrada, esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada. Essa é que é a estrada para eles. Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos, saberemos. Por ora, só sabemos que lá não estamos. Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva, há a estrada sem curva nenhuma. Aqui há só a estrada. Aqui há só a estrada. Aqui há só o momento. O que é isso?